Bom dia, turminha do Bursário 1. Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara do Sem Algodão Doce. E hoje, turminha, vim trazer para vocês uma historinha que acontece no fundo do mar de um peixinho muito encrenqueiro. Ele gosta de brigar com todo mundo do fundo do mar. Vocês acreditam nisso? Bom, espero que vocês estejam prestando atenção e animados para essa historinha. Se preparem que a historinha vai começar. Vamos lá? E a historinha se chama O Peixinho Encrenqueiro. Era uma vez, no fundo do mar, um peixinho chamado Pipoca. Tinha esse nome porque, por onde ele ia, ele arrumava confusão. Vivia brigando com os outros peixes. Queria morar no mar sozinho. Estava achando aquele mar muito cheio de peixe. E não estava entendendo e não estava gostando. Ele queria que todos os peixinhos do fundo do mar fossem embora. Vocês não acreditam nisso? Até que chegou o seu amigo Splash. Outro peixinho que veio perguntar para Pipoca por que estava reclamando tanto. Splash chegou e viu Pipoca reclamando que o mar estava muito cheio e que não estava entendendo por que esse mar está cheio de peixe. Que ali era um bom lugar para se morar, pois não tinha poluição, a água era limpinha, os pescadores não conseguiam chegar até lá, tinha bastante comida, por isso que os peixes gostavam de morar ali naquela área. Mas Pipoca não estava gostando. Queria morar sozinho, pois achava aquilo muito tumultuado. Então, um dia, teve uma ideia. Encontrou seu amigo Caranguejo e pensou num plano para que todos os peixinhos fossem embora do fundo do mar. O que será que ele inventou? Quando viu o Caranguejo, disse para ele que o seu amigo Baiacu tinha falado muito mal dele. Falou que ele era muito feio, com essa cor vermelha, parecendo uma pimenta, e que ele era muito chato. O Caranguejo ficou admirado. Como pode o meu amigo falar mal de mim? O Caranguejo ficou irritado e ficou muito bravo e resolveu ir para casa. Iria encontrar o seu amigo Baiacu para ter uma conversa. Bom, o peixinho ainda estava com seu plano na cabeça e foi lá falar para o Baiacu o que o Caranguejo tinha falado. Mas era tudo mentira. Quem tinha inventado era o Pipoca, que queria arrumar uma confusão. Logo em seguida, encontrou o Baiacu, o amigo do Caranguejo, e logo foi lá falando mais uma mentira. Disse para o Baiacu que o Caranguejo tinha dito que ele era muito feio, muito mentiroso, e que se achava quando ele inflava ficava parecendo uma bola. O Baiacu não acreditou naquilo. Ficou furioso. Como assim? O meu amigo Caranguejo falando mal de mim. Não. Ele foi para casa e pensou. Logo, logo vou encontrar o Caranguejo e vou resolver isso. E lá se foi o Baiacu para a sua casa. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Foi uma confusão. O Caranguejo encontrou o Baiacu. Quando os dois se encontraram, foi uma briga, uma confusão. Os dois gritando um com o outro, os peixinhos do fundo do mar ficaram olhando para aquela briga. Ficaram tão assustados, tão com medo. Resolveram ir embora daquele lugar. Escolheram outro cantinho para morar. O Baiacu foi para um lado e o Caranguejo foi para o outro. e o mar ficou sem nenhum peixe. A Pipoca ficou muito feliz, pois tinha conseguido mandar todos aqueles peixes embora. Só que foi passando os tempos, passando os tempos, e a Pipoca começou a se sentir triste, pois não tinha muito o que fazer. Estava sozinho, não tinha ninguém para conversar, ninguém para brincar, e ninguém para reclamar. Não sabia o que fazer, até que seu amigo Splash estava passando por ali. E deu uma ideia para a Pipoca. Pipoca, meu amigo, se você está sentindo falta dos peixinhos do fundo do mar, por que você não vai lá e pede desculpa? E conta tudo o que você fez? Bom, esse era o jeito dos peixinhos voltarem. E foi o que Pipoca fez. Estava se sentindo tão sozinho que foi lá pedir perdão para o seu amigo Caranguejo e para o seu amigo Baiacu. Pipoca, então, encontrou o Caranguejo e contou tudo o que tinha feito. Pediu desculpas e o Caranguejo aceitou. Assim, ele fez também com o Baiacu. Pediu desculpa para ele. E assim, os peixinhos do fundo do mar voltaram. Voltaram a morar junto com Pipoca. E Pipoca percebeu como é bom ter amigos. Não é bom ficar sozinho. É bom ficar na companhia de quem a gente gosta. Não é verdade? E assim, Pipoca percebeu como seus amigos e os habitantes eram importantes. E nunca mais ficou sozinho. E também parou de reclamar. E aí, turminha, vocês gostaram dessa historinha? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!